Tô com vontade de cagar Vai cagar, ô cagão? Caralho, vai... E aí, galera! Começando mais um vídeo aqui, ó! Mais um vídeo aqui, a gente volta nas aulas E como você pode ver pelos meus olhos Não foi tão bom Sai aqui tio, gato é meu! Que gato? Gato é nosso, gato é nosso Ô, para com isso, velho Para com isso, isso é bullying, isso é bullying Isso é merda! E ó, essas aqui são as fanarts Que me mandaram lá no Clube do Chagui Chublau! Ó, mais uma fanart Eu vou voltando pra escola, falou, falou Falou, seu porra. Voltamos pras aulas, porra É isso aí Voltamos pras aulas e aí Ele falou buceta, cê viu? Esse aí já chegou como? Aprendizado Já das quebradas Sempre né, mano? Que aprendizado? Eu tava Tava no bagulho lá, mano Tava onde? Eu tava lá, preso lá Porque mataram... Ah, ele tava na Febem, mas a Febem nós aprende, né? E como é que tu quebrou o cano lá na Febem? Aquele cano lá? Que cano? Tô zoando Tô zoando Tô zoando Ai, 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 ai Tô zoando Caralho, começou as aulas? Começou? O pai chegou E aí? Virou bruxa, hein? Não, você tá vendo o que que é isso aqui? Eu trouxe ela, mas aí E no caso eu trouxe o rodo Pra passar o rodo na novinha aqui da escola Na tua frente, hein? A gente é vandalo, a gente é vandalo A gente é vandalo, a gente é vandalo Caralho Ô, Baze, ô, Baze Como é que tu quebrou aquele cano lá? Ah, não entendi Como é que tu quebrou aquele cano lá? Esse aqui, ó Que cano? Esse aqui, ó Ah, não, é que eu dei uma pingolada com a cabeça do meu peru E aí bateu e quebrou a torneira Que isso? Cadê a galera? Que isso? Eu nem brinco com esse cara Eu nem brinco com esse cara Que esse cara já tá com o pau na mão Ô, Baze Ô, Baze Esse aqui é até banheiro, né? Não, banheiro da sua mãe que eu venho Entra aí, às vezes, pra passar o rodo nela Caralho, Baze Fala da minha mãe Fala da minha mãe, não Seu otário Fraco Sei lá Tá com... Tá com a vaçada Sai fora Sai fora Sai fora Vai começar na escola Vai começar assim Vai começar assim Vai começar assim Na escola Socorro O cara quer me matar Sai Sai Bate nele, bate nele Isso mesmo, otário Tá louco, tio Obrigado, Ema Desculpa pra você que eu vou te defender do Tako de Beza Ah, então tá bom Tchooo Tchooo Tchooo